Uma empresa que oferece soluções especializadas e que podem fazer a diferença, inclusive, no seu negócio. Vamos conhecer agora uma trajetória que gera grandes resultados. Há 35 anos, o pai do Maurício, o Sr. Adel Arabe, começava na cidade de São Bernardo do Campo, Amadel, empresa referência em pisos, portas e janelas. Em 1987, começou Amadel, no ramo de portas, janelas, esquadrias e se especializamos muito na área de pisos. Para fazer parte da história e dos sonhos de centenas de famílias, ao longo de 35 anos de mercado, Amadel tem investido principalmente em um atendimento personalizado, que vai muito além da venda de um simples produto. O cliente recebe, via SMS, através do nosso sistema próprio, todo o acompanhamento da obra dele. O técnico vai até lá, faz o checklist, dá todas as orientações para o cliente, para armazenamento, recebimento do produto. Depois, ele continua sendo atendido pelo nosso departamento de pisos até o momento da colocação. E após a colocação, ele recebe uma ligação da nossa área interna, fazendo uma pesquisa de satisfação. Além do atendimento, o Maurício e a Fernanda contam que Amadel investe em rigorosos processos de qualidade, tanto dos produtos quanto dos serviços, garantindo assim a melhor experiência dos clientes. O nosso fornecedor, ele já sabe qual que é a política da Amadel. Se não tiver 100%, essa mercadoria não vai entrar dentro do depósito da Amadel. Então, todo o processo da Amadel, a gente leva esse amor, esse carinho, essa humanização para levar para o nosso cliente a melhor experiência. O resultado do investimento em qualidade, atendimento e serviços foi o crescimento da empresa. Atualmente, são 14 lojas, mais de 6 mil itens entre pisos, portas e janelas, 150 fornecedores, 25 veículos próprios e cerca de 300 entregas e retiradas por dia. Números e reconhecimento que são motivos de orgulho para a família. É gratificante quando você encontra com algum cliente na rua, em algum shopping, em algum restaurante e aponta, olha o rapaz da Amadel. É gratificante porque não tem dinheiro que paga. Lógico que toda empresa visa fins lucrativos, mas a satisfação do cliente é muito mais do que lucrativa.